Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A agenda legislativa tem um desafio pela frente. Votar matérias econômicas polêmicas em época de impeachment, olimpíadas e eleições municipais. Apesar das dificuldades, o governo interino espera avançar e aprovar propostas como o limite dos gastos públicos ainda em 2016. O Câmara Debate vai discutir o assunto com os deputados Arturo Oliveira Maia, do PPS da Bahia, vice-líder do governo, e o Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT. Eu sou Cláudia Lemos e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Arthur, o senhor acredita que vai ser possível avançar nessa agenda econômica do governo nesses tempos tão difíceis e conturbados? Olha, Cláudia, em primeiro lugar, a gente tem que encerrar esse período do impeachment. Então, como nós estamos, de certa forma, próximos em relação ao que já passou para chegar ao termo final dessa matéria, eu penso que logo depois, com o governo Temer confirmado, e acho que essa questão das dúvidas em relação ao Senado estão absolutamente superadas, o governo confirmado como um governo definitivo, que vai governar até 2018, certamente que as pautas mais polêmicas terão que ser enviadas para o Congresso Nacional e terão que ser apreciadas por nós. É claro que a situação que o Brasil está passando não agrada a ninguém. Sim, mudanças têm que ser realizadas e, naturalmente, que temos que encarar esta realidade, debater esses assuntos, são assuntos polêmicos. Por exemplo, a questão da previdência social é um assunto que envolve relações trabalhistas e, ao mesmo tempo, envolve a questão econômica, a questão do teto dos gastos públicos, a questão, agora que estamos votando essa semana, possivelmente, a questão da dívida dos Estados, a própria terceirização é um assunto que tem que voltar para a pauta para que seja discutido. Enfim, são assuntos que precisam ser tratados e eu tenho certeza que o governo vai tomar essa iniciativa. O governo tem que tomar iniciativa, afinal de contas, o grande pecado do governo que saiu é justamente não ter atido de maneira proativa, no sentido de apontar direções, de apontar caminhos, de tentar evoluir do que está aí. E eu tenho certeza que nós vamos, com esse governo, muito em breve, ver essas pautas tramitando aqui na casa. Algumas delas já chegaram, como é a questão da dívida dos Estados, que aliás, já vinha do governo anterior. E nós vamos, sem dúvida, tratar esses temas com muita clareza, inclusive perante a sociedade. Deputado Everton, o senhor concorda com a avaliação do deputado Arthur sobre a agenda da Câmara? Olha, eu tenho aqui registrado nos anais da TV Câmara e da imprensa, já desde o início de 2016, quando a gente fazia uma avaliação de 2015. E naquele momento eu já falava que 2015 era um ano que não tinha se encerrado. infelizmente, por conta da grande crise que nós estávamos mergulhados, e eu digo nós, o Brasil, nunca se viu uma crise parecida como essa nas últimas décadas. E aí se juntou a política com a financeira, com a moral, e claro que no centro da questão, políticos do alto calão, todos envolvidos nessa grande operação que o Brasil apoia e que o Brasil quer ver chegar ao fim, que é a Operação Lava Jato. Então, com isso, se acentuou a falta de diálogo do governo que foi afastado, provisoriamente, até ser votada a questão do impeachment. Esse governo que ganhou da presidente Dilma, eles não tiveram a capacidade de fazer o diálogo com a oposição, e a oposição, logo depois das eleições, ela não teve também a capacidade de compreender que ela perdeu as eleições e que o lugar dela era na oposição. Então, com esse conflito da falta de diálogo e com o inconformismo de quem perdeu a eleição, querendo a todo custo chegar, se fez aí todo tipo de conchave, todo tipo de acordo para se chegar no que está aí. Então, hoje, não existe governo Temer provisório. O que existe é um ex-sócio de um governo anterior que participou de todas as grandes decisões, inclusive escândalos que estão aí agora saindo. Nós estamos muito ansiosos para ver o que a Odebrecht tem para dizer e a delação da Odebrecht, porque muitos, inclusive da oposição, agora já começam a questionar, dizendo se é verdade ou não. Ou seja, até outro dia era verdade todas as delações que saíram. Aí, quando começa a envolver membros da oposição e do atual governo temporário, aí já não é tão verdade assim, tem que se investigar. Se teve propina no Jaburu, se o ministro das Relações Exteriores recebeu realmente Caixa 2, enfim. Então, essa agenda legislativa aqui, ela está totalmente comprometida em 2016. Eu acho que nós temos várias, penso que temos várias ações para serem discutidas, mas com a pauta que aí está e com o governo que aí está, perde total legitimidade para se fazer esses debates. Primeiro porque como que você vai ter autoridade, por exemplo, para discutir um bem tão importante, uma política de conquista nossa que é a Previdência. Não pode. Tem que ser um governo com legitimidade para fazer esse debate profundo e um Congresso com legitimidade. Um Congresso esse que ainda está discutindo a data de levar para a pauta, por exemplo, a cassação do presidente da casa, que todo mundo sabe no que ele mergulhou e em que ele se envolveu, não fazendo o julgamento dele. A gente tem aqui ainda problemas internos para resolver. Uma casa que agora, em maio, que foi instalada as nossas comissões, e aí tivemos que fazer aí a eleição para tapar o buraco desse período agora, desse período legislativo da nossa mesa. Então, nós vamos ter que ter muita responsabilidade, oposição, governo, em fazer os debates justos e corretos para a gente tentar aí dividir a política da crise econômica e fazer com que o Brasil retome o seu crescimento. Agora, tem muita coisa que está na cara que não vai ser feita esse ano, até pela agenda apertada das Olimpíadas, das eleições municipais e do impeachment, que com certeza vai atrapalhar muito essa agenda. Mas o senhor acha que tem alguma coisa que daria para votar nesse ano, de acordo com essa perspectiva que o senhor está colocando? Olha, não sendo pessimista, e eu não sou, a minha natureza foi sempre ser otimista, eu acho que se a gente conseguir aprofundar e melhorar mais, e estar tendo esse esforço de todos os lados, a gente reconhece essa questão do diálogo com os estados, que é necessário se fazer esse debate, a gente vai conseguir avançar bem na questão da dívida dos estados. salvo, claro, os destaques da questão do funcionalismo, que é uma outra pauta que também vai ter que ser discutida via uma outra PEC. Fora a questão da dívida dos estados, são questões outras muito pontuais que eu acredito que dê tempo ainda esse ano de se votar. O senhor viu alguma delas? Vamos ver isso no próximo bloco? Vamos. E a gente ouve também a opinião do deputado Arthur. A gente vai fazer um breve intervalo com o Câmara Debate e volta já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a pauta da Câmara neste segundo semestre. Nossos convidados são os deputados Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, vice-líder do governo, e o Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT. Deputado Arthur, retomando o ponto de vista do deputado Everton, qual seria algum ponto de possível consenso nesse segundo semestre aqui na Câmara? Olha, primeiro eu queria fazer um reparo em relação ao que o deputado Everton colocou, no que diz respeito à posição do governo em relação à Operação Lava Jato. É de absoluto apoio. O governo apoia integralmente a continuação dos trabalhos da Operação Lava Jato. Agora, obviamente que nem tudo o que está na delação tem que ser automaticamente tido como verdadeiro, nem tudo tem que ser tomado como falso. O que levou ao impeachment da presidente Dilma não está nem relacionado à Operação Lava Jato. Foram as questões referentes aos crimes de responsabilidade que ela cometeu, e quem disse isso não fomos nós deputados da oposição, mas foi o Tribunal de Contas da União. O que tange à questão das delações e do que está aí colocado, seja pela Odebrecht ou qualquer outra delação, a afirmação pura e simples daquele que delata não é suficiente para caracterizar o crime, se não existir uma prova material. Aliás, o ministro Teori Zavascki tem sido extremamente cauteloso nesse aspecto, e é assim que se trata num Estado democrático de direito. Então, qualquer afirmação que se faça, seja contra a ex-presidente Dilma, seja contra o ex-presidente Lula, seja eventualmente contra o presidente Michel Temer, isso não vale nada se não vier com substanciado em provas materiais. O que já existe hoje, por exemplo, contra o presidente Lula, são fatos que derivam de provas materiais que foram apresentadas nos autos. Então, isso sempre valeu e continuará valendo. Não faz nenhuma diferença do governo passado para esse governo, até porque é uma ação que é conduzida pelo Poder Judiciário. Agora, voltando à sua pergunta no que diz respeito à pauta legislativa, a compreensão que nós temos é que, de fato, são pautas muito polêmicas. Esse ano foi um ano extremamente prejudicado, porque nós já estamos em agosto, e quando voltamos do recesso do final do ano, em fevereiro, a pauta era o impeachment. E o impeachment durou alguns meses. Quando acabou o impeachment, veio a situação do afastamento do ex-presidente Eduardo Cunha. Quando teve afastamento, naturalmente, teve que haver a eleição do novo presidente, uma outra pauta de natureza política. Agora, vem as Olimpíadas, e é claro que as Olimpíadas também, de certa forma, atrapalham o trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos um ano um tanto improdutivo, do ponto de vista da votação de matérias e das reformas que o Brasil precisa. Agora, tão logo acabe o impeachment, a expectativa é que ele seja votado agora no final de agosto, comecinho de setembro, até o dia 2 de setembro, eu imagino que esse assunto esteja concluído no Senado Federal, no máximo 2 de setembro. Então, nós teremos que mandar essas pautas para aqui. Se vai concluir esse ano, se não vai, isso é difícil de se dizer, porque, afinal de contas, por serem justamente pautas polêmicas, tem que passar por um processo legislativo, que até pela sua própria conformação, o processo legislativo é feito para que haja o amadurecimento das questões e haja sempre a possibilidade que os parlamentares tenham a inteligência e a criatividade para formular acordos que sejam favoráveis e que venham a beneficiar a todos. Então, esse aqui é o grande mérito do processo legislativo, porque quando manda uma PEC para cá, primeiro se constitui uma comissão especial. Essa comissão faz um debate, depois vai para o plenário, no plenário é uma nova discussão, depois vai para o Senado, no Senado de novo uma comissão especial e depois o plenário. Então, tudo isso envolve naturalmente um debate muito profundo com a participação de todas as partes até que se chegue a um termo definitivo, até porque a PEC, como ela necessita de 308 votos para ser aprovada, obviamente que mesmo o governo, com a sua base, não tem a condição de impor a sua aprovação. De sorte que, nesse aspecto, eu concordo com o deputado Everton, a gente deve avançar em alguns pontos, mas eu penso que se conseguirmos votar alguma reforma nesses meses de setembro, outubro, novembro e até metade de dezembro, seria avançar bastante na reforma da Previdência, sendo que a questão da dívida dos Estados, essa eu acredito que agora já será, ao longo dessa semana, será votada pelo menos aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Everton, o senhor acredita que a questão da dívida dos Estados já está amadurecida para a votação, tem condições de ser resolvidas? Olha, a dívida dos Estados, primeiro que ela já vem, essa discussão já desde o governo anterior, antes mesmo do impeachment, esse projeto de lei, é bom lembrar que ele não é de iniciativa do governo, é do deputado Esperidião Amin, ex-governador, que conhece e sabe do sofrimento que os governos estaduais passam com o momento difícil que a gente vive, e depois que o governo, tanto da presidente Dilma, quanto do presidente Michel Temer, perceberam que os deputados, todos solidários com a situação que a gente vive lá na base, independente de o governo sentar ou não, nós íamos aprovar o projeto, foi que o governo sentou na mesa e disse, espera aí, vamos tentar aí achar um acordo para não tirar esses juros compostos e passar para o juros simples, que era a proposta inicial do deputado Esperidião Amin. Só para você ter uma ideia, em 97 o governo do Maranhão tomou de empréstimo quase 300 milhões naquela época. Em 97, já foi pago mais de um bi e meio e ainda estamos devendo um bi. Então, assim, é pior que a geotagem, o que a União faz com o Estado. E aí é preciso a gente de verdade não só discutir essa carência, porque num momento agora o projeto é bom, a parte da renegociação da dívida, mas é um bom temporário, ele é curto. Você só dá um alívio para quem está doente, mas a dívida ela continua e é muito pesada e os Estados têm dificuldade de pagar. A outra crítica que a gente está levando para o debate também, volto a dizer, não é de governo de oposição, mas é para tentar achar uma solução, é de que essa questão da dívida, a gente precisa dizer que os desiguais não podem ser tratados de forma igual. exemplo, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tiveram dificuldade e não pagaram em dias e não estão pagando seus débitos, eles não podem ter o mesmo tratamento de Estados que pagaram em dia, com todo o sofrimento, conseguiram manter o seu equilíbrio. Por quê? Porque eles, os bons pagadores, vão ter que dividir junto com os maus pagadores a crise. Então, é preciso você dar um olhar para quem não conseguiu pagar. Agora, os que estão pagando também precisam ter um incentivo para dizer... E qual seria esse incentivo? Como seria que essa diferença? Aumentar o FPE, por exemplo, nós poderíamos fazer escalonado de forma de 12, 24 meses, inclusive o líder, André Moura, já está discutindo com o governo a proposta de você poder aumentar em 1, 2% subsequente o FPE dos Estados, por exemplo, do Nordeste, que são os Estados mais sadios, que são os Estados que conseguiram manter o seu equilíbrio e pagar as suas contas e que devem menos. O senhor acha que seria possível, então, chegar a um acordo? O que está impedindo ainda de aprovar essa renegociação das dívidas se existe, pelo visto, uma boa vontade suprapartidária em tratar esse tema? Além dos aspectos aqui muito bem colocados pelo deputado Everton, um assunto que está sendo muito debatido é a questão do funcionalismo. O governo pede em contrapartida. Isso já vinha desde a proposta da presidente Dilma. Aliás, não são muito diferentes as propostas do governo anterior e do atual governo, não são muito diferentes. O deputado Esferidio Amin, com a sua experiência, com a sua inteligência, tem buscado realmente quebrar arestas e fazer um texto que concilie a posição de Estados e União, entre Estados e União. Mas os textos são semelhantes. Mas há uma solicitação do governo federal para que os Estados também façam a contenção dos seus gastos. Porque não adianta o governo federal fazer um sacrifício para conceder esta renegociação em termos favoráveis ao Estado e daqui a pouco o Estado dá lá aumentos acima da média e com isso chamar e aumentar o número de servidores e com isso, mais uma vez, trazer o desarranjo para a sua economia. E há um lobby muito forte aqui justamente do funcionalismo. O funcionalismo está aqui presente na Câmara, no gabinete em gabinete, se articulando e solicitando para que não vote a renegociação das dívidas, porque na renegociação das dívidas consta esse item que impede o aumento de gastos com serviços da folha de pagamento. Então, essa questão também tem dificultado muito. Eu entendo que o funcionalismo precisa ser sempre visto com todo carinho e respeito, mas temos que entender também que o funcionalismo é um meio para atender as demandas da sociedade e não o contrário. O funcionalismo não é o fim para o qual toda a sociedade tem que estar voltada para atendê-lo. Então, temos que fazer essa proposta ficar baseada em uma linha média que atenda ao funcionalismo, mas que também compreenda que é fundamental para o Pacto Federativo que nós avancemos e consigamos, ainda essa semana, aqui na Câmara, aprovar o texto que garanta a renegociação da dívida dos Estados, porque aí o próprio funcionalismo nos Estados já está sofrendo muito com o pagamento de serviços das dívidas, que está, às vezes, até impedindo o pagamento dessas respectivas folhas de pagamento nos Estados. Deputado Epto, o senhor concorda que o funcionalismo público, o corporativismo do funcionalismo público, seria uma dificuldade para aprovar o teto dos gastos do governo, que já está embutido na renegociação da dívida dos Estados. É, aí é um ponto que há divergência, por isso que nós estamos ainda aprofundando esse debate, porque é importante, assim, você, telespectador, que está em casa, compreender que aonde é que existe tanto esse entrave da questão da dívida da renegociação do Estado. O governo, ele topa ajudar, mesmo que seja temporariamente, inclusive suspendeu por seis meses o repasse dessas dívidas, das parcelas até dezembro, e aí ele quer uma contrapartida do seu Estado. O que eu tenho dito? Que os desiguais não podem ser tratados de forma igual. Então, se um Estado que não pagou a sua dívida, não se planejou, ele levou o Estado para a situação de falência, ele deve ter um outro tipo de contrapartida, talvez essa. Mas o Estado que está com a sua autonomia financeira em dias, que está com todas as dificuldades pagando as suas contas e está fazendo as suas, está cumprindo as suas obrigações, ele não pode ter a mesma obrigação do outro, porque o que está tendo nessa contrapartida são tiradas, retiradas de autonomia dos Estados. Porque na hora que o Estado fica proibido durante dois anos de realizar concurso público, ele fica proibido de dar o aumento, você perde o aumento do salário mínimo com ganho real. Isso é uma política que nós tínhamos há mais de dez anos que o Brasil conquistou. O servidor, o trabalhador, ele sabe que o seu salário, ele tem um aumento real, de acordo com a inflação. E aí você tira isso também e vai pro IPCA. Então, você tem aí algumas questões que vão criando problemas. Então, não é só uma luta do funcionalismo, mas é a luta de autonomia do Estado. Ele é um ente, ele é o quê? Ele é federado, mas ele precisa ter a sua autonomia administrativa e financeira. Então, o Estado, a União, ela impõe pro Estado falando assim, olha, você não vai poder fazer concurso durante dois anos. Lá no meu Estado, o nosso governador se planejou pra daqui a um ano fazer outro concurso, por exemplo, a segurança pública. Nós temos lá o pior número de efetivo de policiais militares do Brasil. Só agora, no início do governo, ele já botou mil novos policiais e não deu conta, vai precisar colocar mais. Então, eu estou dando um exemplo. Ele não pode parar a gestão hoje dele por conta de uma imposição que houve é por conta dos mal pagadores, porque ele veio pagando em dia a conta dele. Então, a gente vai precisar, volto a dizer, não é questão de intransigência, a gente só vai fazer aí um profundo e bom debate pra tentar achar a solução. Que, no final, o que o governo e a oposição quer é a mesma coisa, aliviar a questão injusta dos Estados, que é uma dívida que é impagável. Volto a dizer, impagável. Política de agiota mesmo, que a União tem com os nossos estados e municípios. Outra dívida, outra conta que está se dizendo ser impagável em pouco tempo é a conta da Previdência Social. E a reforma da Previdência está sendo também preparada, existe já uma comissão especial instalada, mas não funcionando. O Planalto, por sua vez, tem um grupo de trabalho, espera-se que venha uma proposta em breve pra Câmara. Como é que vai ser possível tratar essa conta tão difícil e que implica em cortes previstos? A gente nunca gosta, a sociedade nunca gosta de discutir cortes. Como é que o senhor tem a expectativa de tratar esse assunto? Olha, a questão da Previdência, ela, antes de qualquer coisa, ela tem que ser deixada de ser tratada como uma questão passional e ser tratada como um fato concreto e objetivo. Qual é o fato concreto e objetivo? Se a Previdência Social permanecer nos moldes em que ela se encontra, daqui a 10 anos o governo brasileiro não terá mais condição de pagar as pensões e as aposentadorias da Previdência Social. Não terá como. O senhor concorda com esse diagnóstico, deputado? É, hoje está claro. A gente tem um mapa, o Brasil em 2016, nós temos uma população que em 2050, essa população hoje jovem, ela vai estar toda envelhecida. Então, nós vamos ter aí, a pirâmide, ela vai ficar ao contrário. Então, é uma bomba relógio que vai explodir, se não for feito alguma coisa. Então, parece que existe um consenso razoável sobre esse problema. Não, existe o consenso que é uma bomba que vai explodir. Agora, a forma de desarmar ela, aí não existe consenso. E aí, existe algum ponto em comum? Onde é que estão as diferenças? Na nossa parte, eu penso que isso foi um erro, um equívoco do presidente Fernando Henrique Cardoso lá atrás. Se a reforma previdenciária que o presidente Fernando Henrique fez lá atrás fosse mais profunda, mas não mexesse com o direito adquirido, mas já prevendo que quem entrasse naquele momento como contribuinte da Previdência Social estaria submetido a um novo regime, nós já estaríamos aqui em uma situação absolutamente diferente. Mas se preferiu fazer uma reforma menor, mas que desse um resultado mais imediato. Essa é a questão. Eu penso que, mais uma vez, nós estamos diante dessa realidade. É melhor que a gente faça agora uma reforma mais profunda, mas que preserve os direitos adquiridos. E projete para quem ainda não entrou no regime previdenciário uma nova realidade, é muito mais fácil e muito mais racional. Porque, naturalmente, que mexer com direitos adquiridos é sempre uma coisa complicada. Então, é óbvio que você imagine. Alguém que não dá para você fechar uma conta hoje, imagine uma pessoa que entra, começa a contribuir com 18 anos, 35 anos depois, está com 53, contribuiu durante 35 anos, 8%. Só que essa pessoa vive até os 90, 93. Então, ele vai passar, ele passou 35 anos contribuindo com 8% ao mês. E depois, durante 40 anos, vai receber 100% do salário dele ao mês. É uma conta impossível. Então, é óbvio que esta conta tem que ser refeita, que nós temos que entender que isso não é, absolutamente não é, uma questão de governo, uma questão de Estado, e que precisa ser tratada com muita responsabilidade. Eu sei que o discurso a favor do aumento das aposentadorias, é um discurso muito palatável para a sociedade, mas as pessoas têm que entender que nós estamos tratando de um assunto que governo nenhum, até agora, teve coragem de enfrentar. E nós chegamos à beira do precipício. Ou nós fazemos essa ação agora, ou, de fato, nós, em muito breve, chegaremos a um colapso da Previdência, e aí vamos ter um problema muito mais grave e mais profundo. Para encerrar, deputado, qual seria um possível ponto de partida, então, desse debate? Olha, primeiro, nós vamos ter que aguardar agora essa questão do impeachment, porque aí você vai ter pontos de vista diferentes ali sentados na cadeira. Se o presidente Dilma voltar, acho que é um ponto de vista, e se o presidente Temer ficar, é um outro ponto. O mais importante agora, neste momento, é nós termos a compreensão de que, para se fazer profundas reformas, como a da Previdência, nós vamos precisar resgatar, não só a autoestima, mas as condições morais que o Congresso precisa ter para poder enfrentar esse tema, e a sociedade saber que os seus representantes tomaram iniciativas e decisões importantes na vida deles. Nós não iremos fazer nenhum tipo de oposição irresponsável contra o Brasil. Nós estamos tendo essa posição de que as questões importantes e pautas que venham a somar nas políticas públicas que podem tocar de verdade, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Nós iremos ajudar, como já fizemos, já tivemos, já mostra disso nas atividades em plenário, como foi a votação do PLN1, do superáfito, do déficit da União, e onde se autorizou fazer o remanejamento, e outras pautas que a gente vem já discutindo com eles. Então, hoje, nós precisamos nos unir, primeiro, a favor do Brasil. Agora, na política, a gente precisa fazer um bom combate aqui dentro, porque a forma como está colocada, ela está muito ruim e muito difícil. As questões pontuais da adenda à reforma, ela vai poder acontecer. Não acredito que vai ser profunda, como o meu colega Arthur quer, e eu também desejaria, mas eu não acredito que passe, até porque aí você envolve, sim, aí muitas questões, sociedade, sindicatos, servidores, os estados e tudo, então você não vai ter condições de fazer. Mas alguma coisa nós vamos ter que fazer para estancar essa sangria, porque é uma bomba relógio, e daqui para 2050 ela vai explodir, e aí a gente perde toda essa conquista, que foi dos trabalhadores que investiram a sua vida toda nela, para poder ter aí uma velhice, uma terceira idade mais tranquila, apesar do salário ser pequeno. Muito obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, vice-líder do governo, e o Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT, sobre a pauta da Câmara neste segundo semestre. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Essas e outras edições do Câmara Debate estão na internet, na nossa página. O endereço é camara.leg.br. E a gente também está no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Cláudia Lemos e até mais.